Estamos no segundo bloco falando com o doutor Gustavo Camargo, nosso otorrinolaringologista do dia, falando de rinoplastia, que é uma das 10 mais cirurgias feitas no Brasil e no mundo. Doutor, a cirurgia sai muito para a estética, a cirurgia sai muito para a qualidade de vida, só que essa cirurgia é para sempre? Então, hoje em dia, as técnicas usadas na realização da rinoplastia, principalmente a técnica chamada de rinoplastia estruturada, ela dá um resultado mais permanente no nariz, porque são colocados enxertos que vão melhorar a estrutura do nariz, a base do nariz, e isso faz com que ele aguente por um longo período sem que haja o desabamento natural provocado pela idade. E esse enxerto, o senhor pega do próprio paciente ou é um enxerto que você tem que buscar de outros lugares, doutor, a maioria das vezes? Os enxertos são do próprio paciente, o ideal é que se faça com enxertos do próprio paciente. Em primeiro lugar, do septo, do próprio septo nasal. Se não houver septo suficiente para os enxertos, a gente lança a mão da cartilagem da orelha, das orelhas. Tudo bem tranquilo, tudo bem tranquilo para tirar, nada tão invasivo. E caso não haja enxerto suficiente de septo nasal e de cartilagem das orelhas, lançamos mão da cartilagem costal, da costela. Legal, e saindo do próprio paciente tem muito menos rejeição. Sim, o índice de rejeição é baixíssimo. Olha só. A cartilagem do próprio paciente. Doutor, não gostei, não está legal, meu pós-operatório foi horrível, não me resguardei. Ele pode fazer outra rinoplastia, doutor? Olha, o índice de queixas nesse sentido é muito baixo. Acredita-se que em todas as cirurgiões do mundo tem uma estatística de apenas 10% dos pacientes ou ficam descontentes ou necessitam de uma reintervenção, que ela deve ser feita após um ano da primeira intervenção. Não, mas muito baixa, né, doutor? É baixa. A felicidade já sai na maioria das pessoas. Isso, o índice de satisfação é muito alto. Muito alto. Doutor, tem idade faixa etária para fazer rinoplastia? Tem. Tem? Recomenda-se que a idade seja nas mulheres a partir dos 15, 16 anos e nos homens a partir de 17, 18 anos. Não, mas é... Nossa, doutor Gustavo, eu fiquei até feliz. Eu pensava que era um pouquinho mais... Que poderia a intervenção ser um pouquinho mais tardia, então pode ser um pouco mais precoce. Pode ser mais precoce. As mulheres, baseado mais ou menos 4 anos após a primeira menstruação, né, e nos homens 18, 17, 18 anos, 18 anos de preferência é quando termina o crescimento facial. Eu acho que todo mundo, doutor Gustavo, quer saber do pós-operatório, porque hoje a gente só falou felicidade, hoje a gente só falou qualidade de vida, hoje a gente falou só estética, mas acho que a população de Três Lagoas e região quer saber do pós-operatório, como que é dessa cirurgia. É, todo mundo pergunta do pós-operatório, hoje o pós-operatório de rinoplastia é muito tranquilo, porque não se usa tampão, o rosto incha muito pouco, as técnicas são muito seguras, o instrumental tá muito moderno, então assim, quando incha, desincha rapidamente, o desconforto que o paciente vai ter é basicamente uma obstrução nasal, coisa que muitas vezes ele já tem antes da cirurgia. Então, ficar, eu costumo brincar, ficar mais uns 10, 12 dias aí com o nariz entupido, pra quem já viveu tantos anos e daqui a pouco vai respirar bem, então talvez não incomode tanto. A dor não é comum, não costuma doer, tá? Tem pacientes que falam pra mim, pô doutor, o senhor prescreveu pra mim o analgésico, eu comprei, eu nem abri a caixa, então assim, é uma cirurgia que não costuma doer o pós-operatório, é bem tranquilo o pós-operatório. E assim, não é tão invasiva, né doutor? Não é tão invasiva. É uma cirurgia bastante controlada, né? Hoje em dia as técnicas são muito boas, muito precisas. Evoluiu muito, né doutor? Evoluiu muito, nos últimos 30 anos a evolução da rinoplastia foi tremenda. Doutor Gustavo, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa, viu? Fico muito feliz de hoje o senhor dar essa aula pra nós e tirar essas dúvidas e gostaria que o senhor deixasse um recado pra população de Três Lagoas e região. Certo, então, o meu recado principal é o seguinte, se você tem intenção de fazer uma cirurgia estética no nariz ou se você tem uma obstrução nasal, uma dificuldade de respirar, converse com o seu médico pra tentar aliar os dois procedimentos num mesmo tempo cirúrgico. Fazer uma cirurgia chamada rinoceptoplastia, que é a associação da rinoplastia com a correção do desvio do septo. Muito obrigado doutor e até o próximo programa. Até. Tchau, tchau.